A data mais romântica do ano está chegando e Dona Isa está preparada com uma infinidade de semijóias e pratas para atender as demandas da época. Sabemos que o dia dos namorados é embalado por jantares, declarações e muito afeto. E neste dia, os românticos demonstram todo o amor com presentes especiais. Pensando nisso, Dona Isa conta com uma diversidade de semijóias para todos os gostos e estilos e também prata 925, anéis, alianças, pulseiras, braceletes, brincos, colares e inúmeras opções. Para marcar ainda mais o dia mais romântico do ano. Aqui tem tudo que a mulher gosta, né? Nós temos aqui semijóias lindas com garantia permanente do banho. Trabalhamos com a prata 925, né? Que está super em alta. Tem, assim, conjuntos maravilhosos. Temos anéis, pulseiras, temos aliança na prata 925. Inclusive, assim, esse mês a gente está com uma campanha, né? 30% de desconto, tá? Na prata 925. Esse valor é à vista ou dividimos também no cartão até seis vezes sem acréscimo. Peças pensadas para realçar ainda mais a beleza da mulher. Produtos de qualidade e garantia permanente. Uma excelente opção para presentear quem você ama. Trabalhamos com banho a ouro, banho a ródio branco, a ródio negro também. Tem para todos os gostos, né? Mas, assim, a prata 925, nós temos bastante variedades e com preço maravilhoso. Até porque a gente tem aqui, né, no varejo, temos também o atacado da prata 925. Para a data mais romântica do ano, dois sorteios especiais. O primeiro deles acontecerá no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Um lindo relógio das séculos. E no dia 30 de junho, um porta-joias. A compra em qualquer valor, você já concorre aos prêmios. Então, esse mês, que é o mês mais romântico do ano, né, que é dos namorados, nós vamos fazer dois sorteios. O primeiro sorteio será no dia 12, né, no Dia dos Namorados. Assim que a gente finalizar os atendimentos, a gente vai fazer um vídeo aqui ao vivo pelo Instagram. E vamos sortear um relógio das séculos. E no último dia do mês, que é dia 30, a gente vai estar sorteando um porta-joias lindíssimo também. Vamos começar pelo relógio, que será sorteado no dia 12, tá, gente? Vai ser esse relógio das séculos. Olha que maravilhoso. Lembrando que vai com certificado de garantia, tá? Ele tem a garantia de dois anos da máquina. No dia 30, vai ser esse porta-joias. Olha que lindo. Toda cliente, Dona Isa, gosta de porta-joias, né? Vai ser esses dois prêmios. O presente para o seu amor está na Dona Isa. Loja situada na rua Raul Soares, número 100, edifício Laila, prédio da Lojas VM, quinto andar, sala 505. Pra você que não conhece ainda a nossa loja, pessoalmente, só pelo Instagram, vai ser um prazer receber você aqui, tomar um café com a gente, né? Se você quiser vir só conhecer a loja, também vai ser atendida aqui com muito carinho. A loja fica localizada aqui na rua Raul Soares, no edifício Laila. Entrou na VM, tem um elevador, sala 505. Muito fácil, tá, de chegar aqui. Vai ser um prazer receber vocês aqui.